Tô começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada Que galera, hoje, mano, que sacudinho de stream Hoje, rapaziada, mano, hoje eu vou até falar baixo, mano Porque acho que só tá só minha irmã em casa, mano E, rapaziada, esse vídeo, mano, vai ser, rapaziada, que eu vou pensar, mano E pra vocês dar ideia do que que eu posso trollar minha família Eu digo minha família, mano, minha família inteira, mano É minha mãe, meu padrasto, mano, meus irmãos, minha minha outra irmã, meu sobrinho, mano Deixa eu ver, acho que não tem ninguém em casa, não Acho que tem sim, acho que não Tem um em casa, rapaziada, não vai dar pra fazer Rapaziada, só vou trancar aqui, senão vão querer invadir já Rapaziada, tem um em casa, agora, agora, já tirei minha prova Agora não vai ter como, 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 porra, como, não vai ter como aprontar ninguém agora Mas, rapaziada, esse vídeo aqui, mano, é basicamente, mano Pra, mano, pra mim, pra, pra mim pensar numa trollagem, mano Eu digo trollagem com todos, com todo mundo Mano, de preferência com meu irmão, mano Ele tá fazendo umas coisas, tá me deixando puto Por exemplo, ontem, eu tava, tava deitado, dormindo E chegou ele, chegou ele que, mano, uma, duas horas da manhã Mano, com a lanterna ligada, fazendo um barulho do caralho, mano Vocês sabem que eu tenho que acordar cedo pra caralho, mano Que eu tenho que acordar cedo pra mim treinar, pra mim, pra mim fazer meu boxe Porque agora eu tô treinando e fazendo boxe, mano Então, bota a canseira que eu tô, mano Eu já tô fazendo isso faz duas semanas que... Tá funcionando assim, mano Eu treino, meu treino normal de calistenia Daí, logo depois, uns cinco minutinhos do treino Sem fazer pós-treino, nada Eu vou lá e mando uns boxe Mando treino de boxe Eu comecei a fazer boxe Não tô nenhum... Nenhum mactaz, com o encontro Mas me espere, mano Que mais pra frente eu vou fazer uma luta com meu irmão, mano Ele tá duvidando de mim que eu tô aprendendo a lutar, mano E, mano, ele tá fudido, né, meu irmão Mas, rapaziada, é basicamente isso, mano O vídeo vai ser, mano Pra mim pensar numa ideia, rapaziada Eu já até pensei numa ideia de fazer com meu irmão, mano E, mano, e com a minha mãe Eu tava querendo fazer uma trollagem com ela, rapaziada Bom, mano Rapaziada, não... Vou até me sentar aqui pra falar Essa aqui... Essa é engraçada, mano Até me senta aqui pra falar, velho Rapaziada Não vou falar que não... Mano, agora Ó, se liga Rapaziada, no último domingo, mano Tava minha mãe aqui no quarto E dei tipo, mano Eles... Não, sério mesmo, ó Só escuta, mano Eles botaram uma calcinha Uma calcinha Mano, enfiaram no meio das minhas roupas, mano No meio da minha roupa Não sei qual que foi a intenção deles, mano Mas eles enfiaram propositalmente ali Só pra mim, mano Pra mim foder, mano Pra acabar com a minha reputação, mano Eles tão fodidos, né, meu irmão, mano Porque, mano Quando eu trolo, mano Eu trolo pra valer, mano Não tem, mano Não tem nem o que fazer, velho Mano, se eu pego pra trollar, velho Mano, eles tão fodidos, velho E, mano Eu já tô com uma trollagem em mente, rapaziada Que é pra fazer com meu irmão, mano Molho de pimenta, mano E, mano Vocês já tão até pensando na ideia, mano Que eu vou, mano Que eu vou pegar água Qualquer coisa dele, mano A gente vai entupir de pimenta Lógico, não vai ser hoje Não vai ser, mano Mano, mas eu quero, mano Pegar ele, mano Mano, vou pegar ele primeiro Depois eu vou pegar minha mãe Na minha mãe, mano Eu vou ter que pensar Porque ela não cai qualquer coisa, não Ele é burro Dele cai, mano Eu vou lá pegar o molho de pimenta Lá pra mostrar pra vocês, mano Mas antes disso Deixe seu... Porra Deixe seu like, mano Se inscreva no canal, rapaziada E bora lá, então, mano Rapaziada Que o cara tem que trancar, claro Porque senão vem uns 4, 5 Fica batendo aqui Acho que eu vou um bicho Desistei, mano Cadê? Cadê, rapaziada? Tá por aqui o molho de pimenta, mano Mano, o molho de pimenta é forte Pra caramba Cadê, mano? Mano, esse daqui, mano É o cão Se isso aqui, mano Isso aqui é muito forte, rapaziada Mano, olha ali, ó Esse aqui eu comprei no ano passado A gente comprou, se não me engano Esse aqui em novembro Que a gente ia fazer uns vídeos Na época De desafio de pimenta Que a gente nunca, nunca mais gravou Que eu acabei perdendo Outro canal Mas é esse aqui, mano Tô com vontade de tipo de Tipo, por exemplo, mano Ele impede uma água normal Eu pego um copo dele Encho de água E, mano E jogo Toda, toda não, né, mano Porque vai matar o cara Mas jogar só um pouco Mas tipo, só um pouquinho mesmo É, essa já é uma ideia Pra fazer com ele, mano Deixa eu guardar isso aqui Vamos lá Vou voltar pro quarto Que eu tenho mais Três pessoas Pra pegar e praticar uma Uma pegadinha Rapaziada Tá pra ver tudo, velho Olha, mano Tá pra ver tudo Vê, câmera bugada, mano Olha ali, velho Mano, que câmera estranha, mano Ali Dá pra, mano Ficar tudo muito estranho ali, mano Que bagulho estranho, mano Ali, velho Caramba Que bagulho estranho, mano Trancar aqui, mano Não, estranho mesmo, mano Muito estranho Afina os braços ali Que estranho Afina a perna Afina tudo, mano Que estranho, velho Deixa eu trocar essa câmera aqui, mano Que tem mais umas quantas pessoas Pra gente praticar uma Uma pegadinha, né, mano Uma trollagenzinha Daquelas Bem tranquilinha, né, rapaziada Bora lá, então Essa vai ser a trollagem Que eu vou fazer Com meu irmão Com esse vagabundo Que, mano Que só me Mano Que só me ferra, mano Meu irmão, mano Ele, mano Ele é fã de me ferrar, mano Como eu tinha falado, mano Ele chegou Ontem Duas horas da manhã Não sei o que ele tava fazendo na rua Chegou duas horas da manhã, mano Chegou, mano Abrindo porta Fazendo uma barueira do caralho Chegou com a lanterna ligada, mano Ficou mirando na minha cara, mano Mano Eu fico puto Quando alguém me acorda, mano Eu fico puto pra caralho Eu não gosto, mano Ainda mais Que eu tô descansando Porque, rapaziada Tirando o meu padrasto Eu sou o único daqui de casa Que acorda cedo Único Porque ele acorda nove horas A minha A minha outra irmã Acorda nove horas As crianças não se fala A minha mãe Acorda Oito e meia Por aí Essas horas Mano E eu acordo, rapaziada Quatro e meia Cinco horas Bota aí Tu tá dormindo de boa Rapaziada Não repare Os colchões Porque daqui uns dias A gente vai se mudar E já tá tudo desmontado Tudo certinho Pra Tá ligado Já pra não ficar dificultando muito E daí a gente Só bota os colchões No chão Aqui em dor O que que é isso, velho? Tem até um assaltante Na minha casa, rapaziada O que que é isso? Rapaziada, mano Ele tá fodido, meu irmão Ele vai ser o primeiro, mano Talvez Talvez eu faça Ter essa filmagem com ele Mas é que amanhã Eu acho eu Que amanhã Sábado Eu vou gravar um Vou tentar gravar um Teste Social Porque eu não posso Só sair e gravar E ficar levando Xing e postar Porque daí Não vai dar bom, né, mano Mas eu vou ver, rapaziada Não sei se eu posto Teste de vídeo social Me falaram que aqui Nessa cidade, mano Estão tudo muito mal educado E eu já Eu já vi isso por conta própria Mano, eu sou mal educado Pra caralho Que gente mal educada, mano Pensando em já nem fazer mais Pra tá ligado Pra não ficar pensando Depois Porque eu sou assim, mano Mesmo sendo uma pegadinha Eu olhei pro coração Eu fico pensando Eu fico falando assim O que que fizeram aquele com ele Tá passando arrombado de moto Ó Fé da puta Cara chato Essas moto velha dele Fé da puta mesmo, cara Rapaziada Rapaziada Eu não vou deixando os 20 vídeos Porque mesmo se você gostou Mano, deixa o like Rapaziada Se inscreva no canal, mano E até o próximo vídeo, mano Esses vagabundos Tirando a minha mãe Mano Eles tão fodidos, mano Eles tão ferrados, mano E Fui Tchau 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 Tchau